Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No dia 1º de junho, o canal completou 3 anos. E eu confesso que eu nem percebi, só me dei conta depois. Eu não sei se vocês também têm a impressão de que o tempo está passando cada vez mais rápido. E eu falei no vídeo do segundo aniversário do canal que eu ia fazer um vídeo a cada ano como um registro, até para fazer um balanço daquilo que aconteceu em um ano. Eu continuo atendendo muitas pessoas e eu fico muito feliz em poder ajudar a desbloquear pessoas espalhadas pelo mundo para que elas possam desabrochar e viverem uma vida mais leve e feliz. E eu sou muito grata à vida por me permitir fazer isso através do meu trabalho, dos meus vídeos e também do meu curso que eu consegui criar nesse último ano. O curso Rouponopono para uma vida mais leve já está na segunda turma e tem ajudado muitas pessoas não só a se aprofundarem nessa filosofia tão maravilhosa mas também a transformarem as suas vidas. E aqui no canal, nós chegamos ao terceiro ano com 240 mil inscritos. Eu não sei se vocês já perceberam, mas desde o início deste mês, os vídeos passaram a ser semanais. No último vídeo de 2022, eu falei que eu ia passar a subir um vídeo a cada 15 dias porque eu estava muito sobrecarregada, precisava descansar um pouco. Mas como muitas pessoas estavam sentindo falta e pedindo, eles voltam a ser semanais. Eu não sei se vocês sabem, mas criar conteúdo não é uma coisa assim tão fácil principalmente para quem o faz com seriedade. E antes de continuar, eu quero abrir um parêntese aqui para dividir com vocês uma coisa que me incomoda muito porque desrespeita os meus valores pessoais de justiça e de honestidade. Tem chegado ao meu conhecimento que tem trechos de vídeos meus ou vídeos meus em outras plataformas, em canais que eu não conheço e em plataformas que eu não tenho um canal oficial e eu nunca postei nada. Eu quero esclarecer que tem pessoas utilizando material de minha autoria e minha propriedade sem a minha autorização. Geralmente sem citar a fonte e nem dar o crédito. Talvez essas pessoas não saibam que elas estão cometendo um crime. Isso mesmo, um crime. Estão infringindo a lei número 10.695 de 1º de julho de 2003 sobre violação de direitos autorais, inclusive com pena de detenção ou multa. No dicionário Aulete, se a gente procurar por roubo, nós vamos encontrar algumas definições, dentre elas ação ou resultado de roubar, de apropriar-se de algo que pertence a outra pessoa sem o seu consentimento. Uso indevido de propriedade intelectual alheia. Tem como sinônimos cópia e plágio. E é exatamente isso que algumas pessoas vêm fazendo e não tem como a gente usar outra palavra. A palavra é roubo mesmo. É preciso dar as coisas os nomes que elas têm. E não dá mais para ficar adorando a pílula. E eu acho que ninguém gosta de ser roubado, né? Por isso, se você gosta de mim, se você respeita o meu trabalho, se aquilo que eu coloco aqui te ajuda de alguma forma, eu gostaria de pedir a sua ajuda. Cada vez que você cruzar com um vídeo desses em que não conste o meu nome, eu peço, por favor, para que você vá lá nos comentários e coloque de quem é esse vídeo, a origem do vídeo. Coloque lá o meu nome, que sou a dona do material e que esse conteúdo não foi autorizado. Para me proteger um pouco mais, a partir deste vídeo, você já não vai mais ver a minha marca d'água lá em cima, no canto à esquerda, mas em algum ponto perto do meu rosto. E quando eu tiver um canal oficial em outras plataformas, fiquem tranquilos, porque vocês que me seguem aqui serão os primeiros a saber, ok? Fechando agora esse parêntese e continuando. Com relação à produção de conteúdo de qualidade. Eu estou atento o tempo todo a tudo o que acontece no meu dia a dia, nos atendimentos, para perceber temas que sejam interessantes e possam ajudar mais pessoas, não apenas as pessoas que estão passando pelo atendimento. E é incrível que muitas inspirações estão chegando com ideias para novos vídeos. E eu quero trazer cada vez mais casos reais que possam ajudar vocês a conhecerem e a entenderem mais os mistérios do subconsciente. Desse quartinho escuro, como eu chamo, que abriga as crenças, como a gente chama no Teta Healing, ou as memórias, como a gente chama no Ho'oponopono. Uma coisa que me deixa muito feliz nesses três anos é que três anos atrás, quando eu comecei o canal, o Teta Healing era muito desconhecido ainda, para muita gente. Até as pessoas que conviviam comigo, elas não tinham ideia do que se tratava. E eu sinto que isso mudou e mais gente sabe o que é. Ou pelo menos tem noção do que ele pode fazer, de como ele pode ajudar. E aqui eu aproveito para agradecer mais uma vez as pessoas que gentilmente compartilharam os seus depoimentos, as suas experiências, para que outros possam se inspirar também. E foram muitos os depoimentos nesse último ano. Quem me conhece já sabe que eu não gosto de fazer vídeo sobre nada. Eu sempre gosto de deixar aqui uma mensagem, ainda que para reflexão. E eu encontrei um conto, uma história, lá no canal da Mabel, aqui no YouTube, que ela colocou em inglês e espanhol. Daí eu traduzi, dei uma adaptada e vou compartilhar aqui com vocês. Trata-se de uma lição sobre atitude, que eu achei muito interessante para a gente refletir. Uma senhora de 92 anos, miúda, distinta, orgulhosa de si mesma, muito bem vestida todas as manhãs às oito horas, com cabelo penteado e perfeitamente maquiada, mesmo já tendo sido declarada legalmente cega. Se muda para uma casa de repouso. Seu marido, com quem foi casada por 70 anos, acabou de falecer, obrigando-a a tomar uma decisão. Depois de esperar por várias horas na recepção da casa de repouso, ela sorriu docemente quando alguém veio lhe avisar que o seu quarto estava pronto. Enquanto ela manobrava seu andador para o elevador, a enfermeira fez uma pequena descrição do seu pequeno quarto. Inclusive descreveu que havia uns lençóis velhos pendurados em algo que sequer se podia chamar de janela, porque era só uma pequena abertura. Eu amo, disse a velhinha, mostrando o mesmo entusiasmo de uma criança que acabou de ganhar um cachorrinho. A enfermeira disse, Mas senhora Jones, a senhora ainda não viu o quarto. Espere um momentinho. E ela respondeu, Isso não tem nada a ver. A felicidade é algo que você decide com antecipação. Que eu goste ou não do quarto, não depende dos móveis ou de como eles estão arrumados. É como eu arrumo a minha mente. E eu já decidi que gosto. Esta é uma decisão que tomo todos os dias ao acordar. Eu tenho que escolher. Posso passar o dia na cama, pensando nas dificuldades que tenho, em todas as partes do meu corpo que já não funcionam, que não querem trabalhar. Ou me levantar e agradecer por todas aquelas que ainda estão funcionando. Cada dia é um presente. E enquanto meus olhos se abrirem, vou me concentrar no novo dia e em todas as memórias felizes que havia guardado para este momento. A vida é como uma conta bancária. Você saca de acordo com o que depositou. E eu ainda continuo depositando. E agora eu te pergunto. O que você está fazendo? Sacando ou depositando? Reclamando ou agradecendo? Está parada ou agindo? E assim como a velhinha deste conto, eu escolho continuar depositando e agradecendo por mais um ano deste canal. que me permite levar minha mensagem a tantos cantos deste mundo e a cada um de vocês que me acompanham e apoiam. Muito obrigada de coração a todos vocês. Que venha mais um ano. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Fique bem, um beijo e até o próximo. Tchau, tchau.